Eu recomendo sempre que o esporte em si, para crianças novas, assim, 10 anos, até 15 anos, você trate ele muito como brincadeira, para você não estressar a criança, não puxar demais de uma capacidade psicológica. Você tem um estresse, está estressando muito a criança para querer performar, beleza? Você pode queimar muita gente no meio do caminho. Treinar a corrida, pô, vai brincar de pique-pega, vai brincar de pique-esconde, é o melhor treino que você pode dar para a criança. Vai praticar esporte, sacou? De uma forma lúdica. Depois você vai levando o negócio mais a sério quando ele vai ficando mais velho. Eu sei que muitas vezes isso não se encaixa para esporte, como por exemplo a ginástica olímpica, o próprio tambaleia não é um esporte, tambaleia é uma dança. Mas que se começa muito cedo a praticar essa atividade, para se melhorar essa habilidade. Você perde muita gente no meio do caminho e normalmente esses atletas não chegam muito longe. Eu tenho a visão do esporte que principalmente ele é uma ferramenta para a vida, para formar cidadãos e não necessariamente para formar campeões. Porque campeão só tem um, dois ou três, a galera que sobe no pódio ali são poucos. Agora quanto cidadãos, pessoas que praticam esporte para o resto da vida são milhares. E o esporte muda a vida de milhares de pessoas. Então vai botar a criança para praticar esporte, deixa ela brincar, deixa ela curtir. Se ela sentir aquele musiquitinho que picou ela e que ela quer levar o negócio mais a sério, depois ali dos 14, dos 15 anos você vai começando a ter uma cobrança maior. Beleza? Dependendo é claro do esporte, das exigências de cada esporte. Ok? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma